Salve, salve rapaziada da internet do Brasil. Se for que você tá um pouquinho... Hã? Tá um pouco... O quê? Tipo, parece que tá engrenando. É que hoje é mais cedo, né? É, eu acabei de acordar também. Acordou tarde? O que você tá fazendo ontem? Ontem não fiz nada, mano. Só acredito. Você falou com uma cara de tristeza? Sim. Ontem eu fiquei quieto e você? Não fiz nada também. Em casa. MC Mari, como é que você tá, meu amor? Oi, galera. Essa sensação minha tá aqui, de verdade. E eu adorei a parte do bandido. Já vou contratar pra ser meu cover, sabe? Quando eu tiver, tipo... Quando você estiver cansada... Cansada, você vai no meu lugar. Eu achei isso. Manda, eu vou com certeza. A gente tava comentando que não precisa ouvir muito. Ouviu duas vezinhas, já vai cantar em umas horas inapropriadas. Tá quieto assim, você vai ficar... Bandido! E vem o tem ou foto? Hã? Hã? Essa parte do... Hã? Hã? Eu tô pobre. E já viu que essa coisa disso aqui... E aí ficou... Perceba, você não consegue cantar... Quem foi que inventou isso aqui? A dancinha, quem criou foi a Virginia. Pô, a Virginia, pelo amor de Deus. Isso aqui você imitou. Você não consegue fazer o Hã? Hã sem fazer. Já percebeu? Pode ser até aqui embaixo. Hã? Hã? Não importa. Tem paz ao mesmo tempo, pô. Esse Hã? Hã foi foda. Foi a Virginia que fez? Isso, foi a Virginia que fez a coreografia. Super facinha, tipo, pra galera toda pegar. E deu certo. A gente foi a primeira que estourou, foi na pandemia. Então tava uma fase de merda, mas a música estourou. E aí eu usei a primeira... Essa vozinha, né? O Will, que produziu, né? O Will e minha esposa, ele falou... Mari, você tem que fazer essa vozinha. Essa é a voz da MC Mari. Mas vocês já estavam se relacionando nessa época ou ainda não? Já, já. Foi logo no início mesmo do relacionamento. Aí ele falou... Não, a voz da MC Mari é essa. Você tem que fazer essa voz. Aí eu fiz, aí estourou a primeira música. Eu falei... Ó, deu certo. Aí vamos pra segunda. Aí eu gravei flauta. Ela subiu, descendeu. Aí estourou de novo. Eu falei... Ê, porra. Aí recebi o convite... Aí eu recebi o convite de sentar concentrada com o Léo Santana. Sentar, concentrar. De novo. A voz na cabeça. E dá ali balinha de gengibre. É, exatamente. Exatamente, meu filho. Muito gargarejo pra conseguir fazer essa vozinha. E aí estourou de novo. Eu falei... Então já era. Vamos que vamos. Eu não cantava com a minha voz. Eu cantava querendo ser elas, entendeu? E aí eu fui crescendo. Fui gostando do forró. Porque já era o meio que eu já tava ali no... Faz tempo. E aí fui continuando. E você é nordestina. Lá é muito forte, né? Exatamente. Você é de que estado do Nordeste? Eu sou da Bahia. Sou de Itabu, na Bahia. Itabu, na Bahia. E hoje eu ouvi falar de lá que é bom demais, hein? Lá é o fluxo. É top. Sério? Ah, velho. Esquece. Esqueça a VU, velho. Esqueça. Eu já vi várias músicas falando de Itabu, né? Nossa, tem muita. Nossa, mas lá rola aqueles frevão? Rola carnaval, uns bagulho doido lá? Rola tudo. Rola tudo. Rola carnaval, rola festa de paredão. Ó, velho. Eu sou muito... Como é essa festa de paredão? Você vai num lugar, tipo assim, é um sítio com vários paredões, um disputando com o outro. Cada um tá tocando uma música. Uma música diferente. Aí fica na sua cabeça. Bandido, você tem que concentrar. Ô, você não sabe onde você tá, só você tá ali no meio mesmo. Que loucura, mano. E quem fica mais alto. Então, assim, depende do tamanho dos paredões. Aí tem um paredão que é, tipo, numa carreta, tá ligado? Aí, tipo, é surreal. Aí tem os carros. Tem as lavacais, né? Que são as meninas que vão dançar lavando o carro. Eu gosto dessa coisa. Esse carro é baixado. Suspensão, tá ligado? Muito louco. Eu gosto dessas paradas. Eu também. Eu tenho muito lá. Tem posto. O que é posto? Olha, eu vou dizer muito o que eu fazia lá. Final de semana, o ponte é o posto, tá ligado? Mas posto aqui de gasolina? É. Aí você chama os seus amigos e vai beber lá no posto. Aí enche o cara e depois vai-se embora. Aí, tipo, vai se encontrar nas festas de paredão. Eu não chego lá. Ah, Mítico. Você é louco? Eu tô fudidona. Me ajuda. Eu não sou assim. Eu gosto de vencer minhas paradas, tá ligado? Eu acho que é algo meu. Eu gosto de vencer minhas paradas, entendeu? Com certeza. E aí... Não, continua. Não. Não, porque uma vez você tava contando esse negócio de regravações e tal. Uma vez eu acho que eu tava em Recife e aí tava tocando alguma música na voz de um outro artista lá, que era uma música do GW daqui. Eu conhecia porque, pô... Sim, isso acontece muito. Aí eu tô vendo o cara cantar, aí o pessoal olhando, pô, esse cara é foda. Eu falei, pô, mas essa música é lá de São Paulo, do GW e tal. O GW é do Rio, né? É lá, pô, lá do MC e tal. Não. Essa música é desse cara. Eu falei, não. Essa música é do GW. Não, essa música é dele. De anos atrás. E tem música que, pô, eu prefiro até... Quando eles adaptam... Tem uma música, acho que é do Kevin e o Cris, mano. Que ela evoluiu. Ele soltou aqui no funk, só que quando foi... Na vista, vibe do Kevin e o... Ficou melhor. Ficou mais foda. Aí eu falei, mano, isso eu acho que agrega muito. Pra todos os lados. Todos os lados, exato. Exatamente. E eu ia desistir. Eu falei, Deus, eu não tenho medo de trabalho. Comecei a fazer faxina, fiz tudo. Não tenho. Não, eu vou trabalhar. No dia que Deus achar que eu vou ser cantora, eu vou ser cantora. E aí, já foi, tipo, anos rolaram. E aí apareceu o reality da GR6, Os Homens Estão na Quebrada. Nossa, eu lembro. Acho que é do Matheus Massafera. É, ele mesmo. Ele mesmo. Inclusive, eu vou mandar um beijo pra Rodrigo. Sou apaixonado. Meu empresário maravilhoso que me acolheu. Pum! E aí, explodiu. Explodiu, filha da... Caralho. Nossa, eu tomei um susto. Meu, eu também. Do nada. Que loucura. Eu tô mal concentrado, mas entendendo o que ela tá falando. Fala o nome do Rodrigo de R6, mano. E veio um negócio pra fazer pão, fudão. Esqueça a bebê. Esqueça a bebê. Te adoro, te adoro, real. É gratidão. Também amo esse cara, mano. Aí veio pra... Os Homens Estão na Quebrada. Sim. E aí foi gente pra caramba. Não sei se vocês lembram. Mó filona e pá. Aquele negócio. Veja gente do Brasil todo. E eu falei, não, eu vou me inscrever. Tive o incentivo da galera de lá de casa. Enfim, fui me inscrever. Perto do reality, eu gostava de dançar. Ah, eu gravava uns videozinhos pra postar. Aí eu dançando. Vai piranha. Ou vai sentar, por favor. Clack. Bum. Bum. Foi o barulho do meu joelho quebrando, meu irmão. E eu ficando parecendo um curupira. Mas caralho, como é que você tava dançando, mano? Não, ele foi just... Não, eu nem sei o que... Como eu consegui fazer... Tu quebrou o joelho. Mas você tem esse vídeo? Tenho. Ai, não. Ai, cadê? Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que tá no salário de gá. Não, é sério, eu vou te mandar, real. Mas sempre precisa ter, assim... Você tem fôlego, sabe aquele negócio de, tipo... Você vê. Tranquilo. É forte. É porque é no ritmo da música. Parece resenha. A música faz... Vai sentar, por favor. Aí faz aquele negócio de arma. Clack. Bum. Foi no bum do cleck. Foi no bum do cleck, literalmente. O cleck do bum foi o meu joelho. Mas na hora do cleck, bum, tu preparou um passo diferente, né? Porque, cara, tu... Eu ia abrir espacate. Ah, pronto. Foi saudável. Foi saudável. Ah, agora eu entendi. Passo saudável. Como é que você tava aqui, ó, dois pro lado, dois pra cá, não, ela tava... Não. Uau! E eu não parei de fazer show. Então, assim, Ana Maria tava quase com o pé pra fora de mim e eu tava quicando em cima do palco. Eu falei, qualquer dia essa criança vai nascer. Até o dia que eu viajei pra um interior lá de Belém do Pará, que eu tive que pegar a balsa, não sei o quê. E eu cheguei... É? Tu é de Belém? Sou. Eu amo. Ah, Belém... Eu tenho público em Belém surreal. E aí, eu fui pra Paragominas, conhece? Já conheço, já ouvi falar, mas nunca fui. Então, eu fui pra Paragominas. Eu só sei que é um rolê. É, um rolê. Não só pra Paragominas, eu fui, tipo, a várias cidadezinhas. Em uma cidadezinha que eu fui, eu tive que atravessar de balsa, tudo. E aí, eu cheguei, era tipo uma estrada de terra. E aí, tava escrito num restaurante, pague um real para usar o Wi-Fi. Aí, eu falei, o bagulho aqui... Aí, eu falei, beleza, tamo aqui. E se Ana Maria nascer? Como vai ser? Aí, grita meu DJ. Eu fiz curso de parte pelo YouTube! Aí, eu falei, era o que eu precisava. Deixa você tranquila. Muito tranquila. Qualquer coisa, meu DJ. Que viu um vídeo no YouTube. Ele faz meu par. O DJ dela, tipo assim, mano, tô fazendo nada. Eu, vai que... Vou no YouTube ver curso. Eu acho que ele viu ela dançando, ela no palco, ele falou assim, mano... Eu vou ter que segurar esse bial. Esse bial vai cair pra mim, mano. Exato. Como fazer um parto, ele lá, assim, ó. E ele falou que ele fez o curso, e tipo, muito sério. E ele falou muito sério, ele não falou, tipo, que eu fiz o... Ele... Olha, eu fiz o curso pelo YouTube. E eu, tipo... Eu tô preparada. Eu quero ele falar pra ele, você tá louco? Olhou pra minha barriga sem me tocar. Ela vai... Ela vai ter agora. Prepara, porque ela vai ter agora. A placenta dela tá descolando. Caralho, ela fica. Assim, assim. A placenta... E eu não sabia nem o que era a placenta. Eu não sabia nem o que era isso. E nem que ela era como ser, mano. Deve ser, deve ser. Tanta dor. Deve ser. Só que o rosto das pessoas era... Meu Deus, se for isso... Era um rosto de tanta tristeza. E eu perguntava, o que que tá acontecendo? A enfermeira veio, examinou. Aí olhou pra ele com cara de assustada. Tipo, porque viu a trajetória que eu tô ali fazendo o exame. A placenta tá descolando. Ó, chegou o meu arrepio. Misericórdia. Foi cinco minutos. Se a placenta tivesse descolado, era risco de vida meu. E... Seu bebê. E a nós duas, ia embora. Nossa senhora. E aí, foi cesariana ali? Cesária. Porque foi de emergência, né? Porém, eu tinha acabado de... O fato da dor, eu ia pra debaixo do chuveiro, aquela água quente, pra ver se aliviava. Eu tava com o cabelo molhado, tudo. Então, eu não podia fazer o parto. Porque é tudo elétrico. Cabelo molhado, como é que ia fazer? Eu fiz igual antigamente. Bisturizão. Pá. Pá na maca. Nossa. Foi sinistro. Não sentia dor na hora, por causa da RAC. Mas quando eu vi que a Ana Maria nasceu, saudávelíssima. Foi prematuro, porque foi com oito meses. Saudávelíssima. Mais saudável do que eu. É. Foi liberada. Desde quando nasceu, eu tinha a lata do pai. Não tinha nem como dizer que eu tinha levado um corno, meu irmão. Porque, olha, é a lata do pai. Principalmente o narizinho. Desculpa, meu. Eu te amo. O narizinho tava ali. Era dele. Aí ficou com o pai e eu não fui liberada, porque pela quantidade de remédio que eu tinha tomado e depois a anestesia, eu tive um... Eu não lembro a palavra que você fala, mas é como se fosse um negócio medicamentoso. Eu apaguei. Então, que escala. É. Como se eu tivesse entrado, tipo, um encomazinho. Caralho. É. Aí eu lembro. Eu lembro que eu cheguei numa casa. Isso, pra mim, é como se fosse um sonho. E eu não sabia nada que tava acontecendo. Você desacordada viu isso? É. Tipo assim, pra mim, eu tava acordada. Eu não sei explicar. Eu tava... Eu fui pra uma casa e aí quando eu cheguei de lá, eu vi minha avó, que é a minha diva. Todo mundo pergunta da minha diva, que é a tatuagem que eu tenho, a minha avó, que já se foi. Deus atento, te amo. E eu vi ela e vi mais um monte de amigos meus que já tinham ido, meu tio e tal. Era muito claro, tipo, você vendo as pessoas? Era igual eu tô, assim, falando com vocês. Nossa! Que medo, mano! E aí eu cheguei lá e aí minha avó conversou comigo. Olha, você passou por isso e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos orar e depois você vai voltar, tá bom? Eu falei, tá, vó. E aí oramos um Pai Nosso, eu lembro, um Ave Maria. E ela abriu a porta da casa e eu saí. Quando eu saí, eu voltei. Eu abri o olho, eu tava na maternidade lá, no local de repouso. E lá no sonho, tinha uma única pessoa que eu não conhecia. Uma única. Aí eu virei, a pessoa virou pra mim e falou assim, fala pra Will, isso, isso, isso. É muito forte, mas enfim. Fala pra Will, isso, isso, isso. Quando eu voltei, eu só falei, porra, eu vou esquecer do recado. Aí eu chamei o Will e ainda meio... É, Will, eu vi um rapaz que tava com essa roupa, essa roupa, essa roupa e ele mandou falar isso pra você. Esse homem pareceu uma criança chorando. Surreal. Aí ele pegou e me mostrou uma foto, tá vendo isso aqui? É o meu amigo que faleceu de ascendente de moto. Para. Caralho, mano. É o cara, eu nunca tinha visto o cara, eu falei do cara e eu dei um recado que tinha que ser dado. Nossa senhora. Foi muito forte, real. Aí depois eu fui me recuperando aos poucos, me recuperando aos poucos. E em 15 dias eu já tava, tipo, gravando clipe. Tô em Portugal. Eu falei, então, é aí mesmo que você vai fazer. É, não dá tempo de voltar pro Brasil, você vai fazer aí. Eu falei, então tá bom. Cara, que legal, que legal saber dessa... E essa música tá estouradaça. Estouradaça, estouradaça. Foi com qual música que você aconteceu o top 1, Spotify? Foi Bandido. Bandido. Spotify e o Sem Global, que é... A gente tava em 97, ou foi em 95? Caralho. No Deezer também, top 1. No YouTube, 1. Muito foda. E tipo, você vê... Aí você lembra de quando fazia sanduíche. Então ia tomar pra vender, caralho. Exatamente. Porra. E você viu também a... O que eu ia perguntar, caralho? Ah, mãe. Se tu não sabe... Vou te dar ginkgo biloba. Já tomou? Não. Ginkgo biloba é pra memória. Meu pai toma. Eu tô precisando. Só que ele esquece de tomar. Ah, essa piada. Mas não é muito... Não, não é piada, não. Meu pai não é muito velho. Não, por isso que eu ia ficar com o Dodão. Véio... Só é esquecido, meu filho. Então, como que é o nome de você mesmo? Ginkgo biloba. Eu preciso disso. Ginkgo biloba. Eu tinha uma pergunta mais interessante pra fazer pra ela. Porra! Mas vai voltar. Vai voltar. Em 3, 2, 1... Qual a sua cor favorita? Nada a ver, meu irmão. Nada a ver no bagulho. Mas... Tô zoando, não vê. É vermelho. Um pouco nítido, né? Essa parada do visual também conta muito, né? Conta muito. O artista, ele tem que chegar... Ele tem que ter um diferencial, mano. Você sentiu que mudou quando você pintou o cabelo? Muito. Inclusive, manter o cabelo vermelho é muito difícil, porque você precisa estar colorindo o cabelo e tal, tipo, toda hora. E quebrou meu cabelo real. E aí eu tive que pintar de preto. Eu perdi vários seguidores. Eu já não tinha. Esse cara... Não, mentira. Não, sério. Por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Aí eu falei, não, deixa eu me lascar. Eu volto pro cabelo vermelho, mas pra eu ter uns seguidores. Porque, meu irmão, como eu disse, as pessoas conheciam a minha voz, mas não conheciam o meu rosto. Então, eu tô começando a ter seguidores agora. Acho que vou bater meio milhão. Em nome de Jesus, pessoal. Siga a Mari. Siga a Mari. Tá aí na descrição, pelo amor de Deus. Agora o povo tá conhecendo o meu rosto. Então tá começando a me seguir agora. Mas o pouco que eu já tinha, eu perdi. Aí foi foda. Eu falei, pronto. Eu pintei, vou pintar de vermelho. Fodeu. Gabi Amarantos, Falcão. Toma porra. Por quê? São pessoas que misturam todas as estampas e não deixam de ter sua própria identidade. Eu, meu irmão, um dia você vai me ver com um top rosa, com uma calça azul e um tênis. E pra mim eu vou estar muito bonita. O que importa é o que eu penso, não o que as pessoas acham. Tome. É basicamente isso. Da hora. Tá pra caralho. Eu acho que essa fase da... que chama máfia musical, que era um querendo ser... Ai, eu sou melhor do que esse crano, eu sou melhor do que fulano. Passou. Todos estamos no mesmo nível. Porque a música é muito passageira. Hoje você tá lá em cima, amanhã você tá lá embaixo. Ainda mais hoje, né? Que se lança a música... Muito rápido. Assim, um mês já não estão escutando aquela música de ontem. Você lançou agora Bandido, mas imagina a sua cabeça, tipo... Preciso fazer a próxima. A próxima, porque imagina. E por isso que eu já tô trabalhando, né? Em cima de outras músicas pra que não perca o time. Tá certo. Cuida da voz, Mari. Não. Meu Deus, sou toda errada, meu irmão. O que é isso? Vai cuidar dessa voz. Mas você vai ter tempo agora pra fazer isso. Então, é por isso que eu falei pra vocês, é tudo muito novo. Tô começando agora, então... A minha empresa tá fazendo todo um cronograma pra mim, pra me seguir. Agora eu vou ter fono, vou ter... É tudo lindo. Tá certo. Lipo, silicone, mentira. Eu gosto do meu corpo. Vai ficar caidinho assim mesmo, como vinha o mundo, entendeu? Só pra já avisar. Se esperarem um corpão, não vai ter. E assim, fono, cuidado da voz, porque não tem jeito, né? Pela quantidade de shows que eu vou fazer agora, tem tipo, vai ter dias que eu vou ter quatro, cinco shows numa noite. e eu faço uma hora de palco. Então, são cinco horas cantando. E a pessoa fala e olha pra você e fala, você acha que você é quem? Eu já falo, ele acha o quê? Tá tirando? Tipo, já entro no bagulho e já... Então, assim, eu posso gostar, não gostar, mas eu só não consigo ver injustiça no século que a gente tá hoje, 21 ainda, aguentar certos tipos de preconceito, certos... Eu não aceito, tipo, eu sou tolerância zero mesmo. Tipo, eu ver qualquer coisinha já é motivo do bagulho ficar muito louco ali. Tá, responde. Você iria ou não iria? Iria. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu gosto, um pouco. E você pôr no fogo, né? Exato. Mano, dê atenção nisso. Olha, chamem essa mulher pra um BBB da vida. Mas eu tenho medo, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Você cancelar? É, eu tenho medo, sei lá. Ah, não, acho que a gente ia se divertir pra caralho com você lá, causando, mano. Não é? Eu ia amar. Eu ia amar. E já deixa as musiquinhas prontas só vai soltando. Só vai soltando. Faça isso, por favor, Boninho. Presta atenção, irmão. Me leva também que eu causo junto. Ah, fia, sei tudo. Credo. Quebrar tudo, ia ficar muito bêbado, ia mandar alguém... Por favor, o meu sonho era mandar alguém tomar no cu, assim, ó, na TV. assim, ó. Meu Deus, e o Peter. Eu e meti conversando na casa do BBB. Pipa. 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 E o Pipa. Por aí. Por esse caminhão do Noé. Assim. Isso é muito engraçado. Não ia dar pra entender, ia ser só legenda. Pipa. 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 Inaudível em baixo. Sempre a gente lá não entendendo nada, não ia render nada. Ia ser um meme. Tipo assim, todo mundo conversava e só quando fosse nossas pastinhas ia ser pipa. Sem massa. Com certeza. Mano, isso é muito divertido. Foi de verdade. Você gostou de ter conversado com a gente? Você é louco. Prazerzão mil. Tô muito feliz. Que isso. Que mulher foda, mano. Cuidado com os cortes. Viu que minha carreira começou agora? Olha, eu mato vocês dois, viu? Ai, ai, meu irmão. Não é só nós que faz cortes, não. Cuidado vocês que vão fazer cortes. A carreira começou agora. Repara a peste. Ela vai até sua casa te senta o seu papo. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal do corte aí, ó. Olha os títulos tendencioso, hein? É a integridade em jogo, gente. É, velho. Ela sabe o nosso endereço aqui. Ela vem e quebra todo mundo. Quebra tudo. Adeus, pode parar. Quebrei os títulos. Meu irmão. Deus me liga. Faz isso não, gente. Lá ele. Pode deixar que a gente cuida dessa parte. Você é maravilhosa. Merece todo o seu sucesso. É só o começo, pode ter certeza. Segue ela no Instagram dela pra bater 500 lá, vai. Exato. Vamos, galera. Vamos todo mundo lá. Siga lá nas redes sociais, estão aí na descrição. Qual que é o seu Instagram lá? MCMari Underline. É isso? Eu faço isso demais, velho. Tá aí na descrição. Olha eu falando errado o bagulho. Vai seguir outra. MCMariOficialUnderline. Mas tá aí na descrição. É só você descer e copiar. Bonitinho, eu postei. Mas é só ir lá, segue. Porra, custa nada um clique. É isso. Ela é maravilhosa. É isso. Você quer falar a última coisa pra audiência? O que eu quero falar é que continue ouvindo minhas músicas. Toda crítica é bem-vinda, contanto que seja saudável. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar muito com meus fãs, então podem falar comigo. Eu sou uma menina muito tranquila. Me convidem mais vezes. Não enjoem da minha cara. Adorei vocês. Eu já gostava de vocês. Já tínhamos conversado. Já tínhamos nos batidos em algumas festas. Eu acho que eu tava um pouco bêbado. Eu também. Mas você sempre foi muito simpática, Val. Muito tranquilo. E você falou que tá cuidando do joelho? Tá uma porra. Porque você tava aqui, ó. Cê tá concentrado. Exato. É o meu cuidado, sabe? É a minha medicina alternativa. É o Centa Concentrado. Mas, gente, muito obrigada. De verdade. Desculpa qualquer coisa. Pelo trabalho junto. Foi maravilhoso, gente. Foi muito bom, mano. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo. Se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!